Se tem uma coisa que a Takaratomi soube fazer muito bem durante Beyblade Burst foram as suas DLC de peças, por assim dizer. A gente sabe que o Belial recebeu vários adereços aí pra serem encaixados, as gears que vinham pra ele em outros Beyblades, mas isso acontece já de bastante tempo lá atrás no sistema God Layer, onde nós tínhamos o God Valkyrie, que vinha com algumas peças para complementar a sua performance final, pra se transformar no Strike God Valkyrie. Mas infelizmente o meu Strike God Chip quebrou, ele não encaixa mais muito bem no God Valkyrie, eu não consigo travar ele muito bem e aí eu acabei perdendo essa performance aqui no canal. Sabendo disso, o Imperador Bey, que tem comprado vários sets de Beyblade Burst, aliás, comprou um set que veio uma peça valiosíssima, que é o Strike God Valkyrie, que veio lá do set com arena motorizada, que vinha também com esse drive exclusivo aqui, que era magnetizado pra permanecer na arena e ele não pode ser lançado. Então você, pra conseguir lançar com um lançador padrão, você teria que encaixar outros drivers aqui, esse é um Beyblade exclusivo daquele set. Mas o mais valioso não é nem o Recolor roxo do God Valkyrie, lindíssimo, que vem nele. A peça mais valiosa aqui é o Strike God Chip vermelho, porque é o que aparece no anime, e por isso ele é super valioso, foi lançado num set super caro, que na época não consegui comprar. Mas esse presente aqui não tem preço. Cara, muito obrigado, Pedro. Valeu demais aí a sua contribuição com o canal. Eu não sei nem como agradecer de verdade, porque agora a gente vai analisar essa peça aqui e depois montar o Strike God Valkyrie pra gente ver como ele fica em todo o seu esplendor com as cores do anime. Bem, o que nós temos aqui é uma peça bastante rara, como disse, por vir num set exclusivo com arena, logo é um produto um pouquinho mais caro. Mas vamos desmontar ele e mostrar o que ele tem de especial. Primeiramente, esse driver aqui, ele é exclusivo do set. Ele chama Mugen Driver, que significa driver infinito, porque ele possui um imã aqui na parte de baixo. Esse imã ficava preso à parte central da arena giratória motorizada que tínhamos, pro Mugen Bay Stadium, pra que o Beyblade ficasse no centro, girando, pra que você pudesse derrotá-lo. Era uma brincadeira bem interessante. Você pode ver algumas marcações aqui, como por exemplo, um, dois e três, que indica o número de travas que você conseguiu destravar desse especial. Além disso, tem uma parte de metal aqui em volta, pra que você tenha peso suficiente pra equiparar-se aos discs que temos para a Beyblade Burst da sua época. Um detalhe importante é que essas abinhas aqui, onde ficam na abertura pra você encaixar o lançador, elas são maiores e, portanto, impedem você de encaixar um lançador com esse driver. E é por isso que você não consegue colocar ele num lançador. Quando você encaixa com o layer do Beyblade, você pode verificar aqui dentro o número que eu indiquei das travas, né? Um, dois, três. E conforme você vai destravando durante o jogo, você percebe que esses números aqui, eles vão diminuindo e você vê o quanto que você conseguiu destravar para vencer esse jogo aqui. Mas, infelizmente, como não tenho a arena motorizada e magnetizada, esse driver torna-se inútil, por enquanto, para mim. Quem sabe um dia a gente não tenha essa arena, não é? Bom, agora nós vamos falar a respeito do Strike God Valkyrie. Esse daqui veio numa cor especial que mistura roxo e preto. Não tem como não dizer que esse layer é maravilhoso, não é? E, é claro, ele tá usado, por isso seus adesivos já estão bem gastos, mas eu não me importo nem um pouquinho com isso. Porque, como já disse, o que importa mesmo é o Strike God Chip. E o que essa pecinha aqui faz? Ela, basicamente, vai prender a mecânica do God Valkyrie. Pegando o God Valkyrie padrão aqui em mãos, a gente vê que ele tá ativado, que a sua mecânica está funcional e, por isso, ele é um pouquinho diferente no seu formato em relação ao Strike God Valkyrie. Isso porque ele tá com sua mecânica ativada, ou seja, essas asinhas aqui vão comprimir essa mola que está aqui dentro pra dar, em teoria, aquele segundo ataque que a gente fala, né? Que é o Rebound. Que, na verdade, muitas pessoas dizem que ele mais amortece o ataque do que dá um segundo ataque. Esse God Valkyrie, ele é interessante pra ele poder rebater nos oponentes, pegar aqui essa pressão que a mola faz, pra que ele voe pra longe e volte a atingir o oponente graças à movimentação que o Reboot oferece pra ele. O conjunto das peças é muito interessante, mas ele não bate tão firme quanto um Victory Valkyrie, por exemplo. E é aí que entra o Strike God Valkyrie, porque com a mecânica travada, ele vai bater tão forte e tão firme quanto um Victory Valkyrie, porque ele tem os seus três pontos de contato e a molinha travada, liberando também uma pequena asinha aqui embaixo pra ter um contato diferenciado com os oponentes e é por isso que ele é diferente, ele altera completamente a performance. E o mais legal de tudo isso é que eu falei de peça DLC, não porque esse daqui é um Layer exclusivo e só ele tem essa habilidade. Você pode remover o Strike God Chip dele pra aplicar no God Valkyrie padrão pra ficar nas cores do anime. É o que a gente vai fazer. Pra isso, nós vamos precisar de uma pequena ferramenta que veio em alguns produtos de Beyblade Burst da época e essa ferramenta possui aqui essa estrutura que encaixa diretamente na estrutura do Strike God Chip. Ao encaixar aqui, a gente vai destravar ele e usando a outra parte aqui, a gente vai empurrar de baixo pra ele soltar e ao soltar a gente desencaixa e temos aqui o Strike God Chip em perfeito estado. Perceba que agora ele vai descomprimir a mola ali dentro e vai virar um God Valkyrie padrão, normal, com a mecânica ativa e funcional. Só que é claro, a gente precisa de um God Chip aqui pra que essa peça não fique incompleta. A gente vai trocar então. Vamos pegar aqui o God Chip que veio no God Valkyrie. Mesmo processo, a gente vai destravar aqui, tirar ele da estrutura. God Valkyrie está sem o seu God Chip agora. Vamos encaixar aqui. Por fim, nós travamos pra ele não ficar solto. E aqui nós temos o God Valkyrie padrão com a mecânica funcional. E como curiosidade, pra quem não conhece muito bem desse sistema, os God Chips são responsáveis também pela pressão que vão ocorrer aqui nas travas do Beyblade, porque alguns são mais altos, outros mais baixos, dependendo do molde. E isso pode afetar o quão difícil é de eclodir um Beyblade com determinados moldes de God Chip. E isso fez um grande diferencial no competitivo da época. Seguindo agora para o nosso God Valkyrie padrão, você vê que ele está sem o God Chip e ele está com a mecânica ativa. O que o Strike God Chip faz é encaixar essa pequena estrutura elevada aqui dentro da parte da mola quando você comprime ela. Você abre um espacinho ali pra encaixar o Strike God Chip. Depois de encaixado, você pode soltar, que a mecânica já está presa. Basta a gente só travar ele aqui na estrutura pra ele não se soltar em batalha. E é isso, nós temos o Strike God Valkyrie com as cores do anime. Olha que coisa fantástica nós temos aqui. Exclusivo, difícil de conseguir esse Strike God Chip vermelho aqui, porque ele, como disse, veio num produto de set que é muito mais caro, mas aqui ele vem com as cores do anime. E a gente vai completar o combo, obviamente com o disc e o frame que vinha originalmente nele, e pegando também o Ultimate Reboot que vinha de fábrica no Twin Nemesis. Então a gente vai tirar o Strike God Chip aqui e montar o combo que a gente está acostumado. Eu gosto de alinhar os pontos de contato do Vortex com os pontos de contato do Valkyrie, portanto eu deixo nessa orientação. Montando aqui, nós temos essa perfeição que é o God Valkyrie completo, o Strike God Valkyrie que nós vimos no final da temporada de Beyblade Burst Evolution, ou Beyblade Burst God, caso você tenha acompanhado o japonês. E o mais legal é que esse Valkyrie também funciona muito bem no conjunto, no seu combo estoque, porque analisando o que cada peça faz, nós temos aqui um ponto de contato muito sólido agora, que faz uma referência muito grande ao Victory Valkyrie, que vai bater nos oponentes sem aquela mecânica da mola para que ele amorteça os ataques. Ele tem uma asinha pequenininha liberada aqui embaixo também, para um ataque um pouco mais baixo. Ele vai ter a combinação de peso, tanto dos seus pontos de impacto, quanto do frame, que está alinhado aqui, como você pode ver, as três pontas. E por fim, nós temos, é claro, o Ultimate Reboot, que é uma estrutura de borracha. O Ultimate Reboot, para quem não lembra, é a mesma mecânica do Reboot, só que mais parecido com o Final Drive do Big Bang Pegasus. Quando ele começa a girar, no comecinho da batalha, ele está girando forte, então ele vai liberar essa pontinha plástica aqui, para que ele tenha um giro mais controlado, e conforme o seu giro desacelera, essa pontinha vai se retrair e vai liberar uma ponta plana de borracha, que vai dar a esse Beyblade um potencial ofensivo maior. É a mesma ideia do Final Drive, só que com o God Valkyrie, com a mecânica travada, para que ele dê ataques mais potentes. Agora, isso é muito arriscado, e eu digo porquê, ele vai receber muito mais impacto aqui no seu Layer, e quanto mais impacto ele recebe, mais recuo ele tem. Logo, ele tem a chance de eclodir muito mais facilmente, porque ele vai receber muito mais recuo. Então, ao mesmo tempo que é muito legal ter um Strike God Valkyrie, é extremamente arriscado você utilizar esse Beyblade, porque ele tem a chance de eclodir muito mais fácil. Bate mais forte, mas o risco de perder por Burst é muito maior. Vamos testar ele contra alguns oponentes para ver como ele se sai. Então, eu estou muito feliz de ter esse recolor, essa cor exclusiva do anime, lindo, completo. Cara, isso daqui é uma coisa que eu jamais pensei que ia ter na minha coleção. Pedro, de novo, muito obrigado, cara. Vamos conferir a performance dele. Bom, vamos começar nossos testes, então, com o Strike God Valkyrie contra o Blaze Ragnarok, nos combos Stock. Só espero conseguir uma boa ativação do Ultimate Reboot. E God Valkyrie já vai para a borda da arena, circulando bastante. Dá para ver que ele dá impactos mais sólidos do que... Olha aí que ativação bonita! Olha, resulta num Burst! Cara, não é muito fácil eclodir o Blaze Ragnarok não, hein? Está 2 a 0. Blaze tem mais uma chance. Vamos ver se ele vai conseguir um resultado aqui, ou se vai ser do Strike God Valkyrie. Lindo Storm, vamos ver se ele vai conseguir ir para cima do oponente, perdendo tanta energia assim. Golpes, como disse, muito mais sólidos, né? Ultimate Reboot ativado. Dessa vez ele não acerta muito bem o oponente, e aí vai perdendo a resistência 2 a 1. Blaze Ragnarok não é muito fraco também, cara. É muito interessante como a performance muda drasticamente, né? God Valkyrie vai para cima. Lindos golpes aí, golpes sólidos, como comentei. E aí logo o Ultimate Reboot ativa lindamente, consegue um bom impacto para... Wow, Double Burst! Isso aqui é muito bom, hein? Para God Layer System é bem difícil de acontecer. Não à toa esses dois aqui são rivais, não é mesmo? E claro, como eu disse, o Strike God Valkyrie tem golpes muito mais rígidos, e por isso o Double Burst do último round. Aqui ele começa muito bem a batalha, dando muito dano no oponente e também recebendo muito dano. Vamos ver... Wow, mais um Double Burst, falei? É muito arriscado, mas ainda ele tem chances. Olha que o Ragnarok está aguentando muito bem, hein? Impressionante! God Valkyrie de novo ao ataque, linda, investida inicial aí. Vamos ver o Ultimate Reboot ativado. Muito bom! Agora sim. Vai para cima do oponente já com pouquíssima resistência, e é mais um Burst Finish. Que? Como assim? Strike God Valkyrie quase eclode, mas vence do Blaze Ragnarok. O próximo oponente é mais complicado, porque é um Beyblade de defesa, é o Chris Satan. Por falar em rivais, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue um bom resultado aqui também. Dando super sólido esse recuo do Valkyrie me preocupa. Vamos ver como ele vai se sair aqui contra a defesa do Chris Satan. Pode ser que ele acabe eclodindo aí por conta desse recuo. O Ultimate Reboot é ativado, vai depender agora da resistência dos dois, e... Chris Satan leva por pouquinho, 1x0. Aos pouquinhos o Chris Satan vai matando a resistência do Strike God Valkyrie, né? No último round, vamos ver se o mesmo acontece nesse. A gente tem aqui mais danos que tiraram o padrão de movimento do God Valkyrie, que retoma aos pouquinhos agora e tenta acabar aí com o Chris Satan. Foi Burst? Foi Burst! Lindo! 2x1. Eu vi que ele fez uma movimentação diferenciada, falei... Ih, morreu. E ó, não é muito fácil dar Burst Finish num Chris Satan não, hein? Precisa de golpes bem firmes. E o Strike God Valkyrie consegue isso muito bem. Vai pra cima, lindos ataques, tirando aí um pouco do equilíbrio do Chris Satan. Vamos ver o Ultimate Reboot ativado. Ativou mais de leve, né? Ativou mais tem um porém. E aí na resistência, Chris Satan empata, tá 2x2. Batalhas gostosas de jogar e de assistir, hein? Ah, Strike God Valkyrie de novo. Ah, e esse recuo pode matar ele. Strike God Valkyrie vai ativar o Ultimate Reboot. Ativou mais de leve. Uou! E ainda consegue por muito, muito pouquinho. Você viu que ele simplesmente morreu aqui no final? Ele simplesmente eclode o Chris Satan um pouquinho antes da sua própria eclosão e vence. Cara, que batalha linda! Como a gente tá indo na linha rivais, então Bitkukulkan pode ser também um oponente forte contra o Strike God Valkyrie. Porque contra um oponente de ataque pode dar ruim, hein? Vamos ver. Bitkukulkan é muito rápido graças ao Driver Hunter. Uou! Olha esse overfinish! Que isso! Que golpe potente! Até porque esse Beyblade é uma muralha, né? Convenhamos. 1x0. Strike God Valkyrie está com problemas. Bitkukulkan vai pra cima. Será que vai rolar um burst? Porque ele atacou muito forte aí no começo. Uh! Rolou! Mas foi pra ele mesmo! Caramba! O Valkyrie deu um golpe aqui que foi certeiro pra eclodir o Bitkukulkan. 2x1. Eu confesso que eu tô muito impressionado com a performance do Strike God Valkyrie nesse vídeo. Uau! Foi uma só e deu um burst espetacular. Foi peça pra todo lado assim que eu gosto. Strike God Valkyrie vence de novo e vence muito bem, quase eclodindo. Você achou mesmo que eu não ia fazer essa batalha? É claro que eu vou fazer a batalha final de Beyblade Burst Evolution. Strike God Valkyrie contra Spriggan Requiem. Spriggan vai no modo favorito do Shul. Giro à esquerda em ataque. Vamos ver. O que que acontece aqui? Oh! Quase! E é over! Spriggan manda o Strike God Valkyrie pra fora com muita tranquilidade. 1x0. Spriggan Requiem é bem complicado, hein? Uou! Strike God Valkyrie mais um over! Leva aí pro mesmo bolso! O recuo parece não ter ajudado muito o Strike God Valkyrie nesses dois rounds e Spriggan leva. Tá 2x0. Será que a gente vai ver uma virada do Strike God Valkyrie? Ou o Spriggan vai levar de zero mesmo? Olha aí! O Spriggan vai pro ataque lindamente. Tá bom? Os golpes Valkyrie se atrapalha todo ali. Spriggan com mais resistência. Valkyrie tá com pouquíssima resistência. Agora temos problemas, hein? Pode rolar uma equalização aí, mas eu acho que não vai ser o suficiente pra gente ter uma vitória do God Valkyrie. E... Ele vence! Ok! Beleza! Ainda não acabou, tá? 2x1. Spriggan Requiem agora vai no modo de defesa. Olha aí o Strike God Valkyrie mandando pra over finish! É, defesa não adiantou muito não, tá? 2x2. Spriggan Requiem agora no modo equilibrado, ou se preferir de resistência. Vamos ver como eles vão se sair. Strike God Valkyrie já vai pro ataque. Logo o Ultimate Reboot ativa depois de perder tanta rotação assim com os impactos iniciais. Tá ativo. Mas ele... Olha, consegue por um milagre, um over finish! Não foi de burst, infelizmente, seria mais bonito. Mas ele vence, mesmo assim, cara, o Strike God Valkyrie me surpreendeu muito nessas batalhas. Bom, esse Beyblade é fenomenal, não tenho o que dizer, cara. É muito interessante como a sua performance é completamente alterada quando você trava a mecânica dele, ele dá ataques muito mais potentes. E como disse, o risco de levar burst finish é muito maior. Então torna o jogo mais empolgante, eu diria. Ao mesmo tempo, ele tem uma ótima aceleração com a ponta de borracha do Ultimate Reboot. E é só alegria. Strike God Valkyrie oficialmente com as cores do anime no canal. Que vídeo fantástico, cara. Se você curtiu, deixa um gostei aí, se inscreve pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá!